Quando Deus Ele quer nos levar Além Ele permite o poço A prova A humilhação Mas não tem Cativeiro que dure Ou prisão Que segure O DNA De um adorador Eu nasci Pra te adorar Tenho adoração Em meu DNA Nem a morte Nem a fornalha Impede de te adorar As lutas Fazem parte do processo As lágrimas Regarão minha semente Na ferida Na ferida dupla honra Deus me dará Porque eu não sei viver Sem te adorar Eu vou adorar No vale Nas lágrimas No luto Como Jorge adora Sofrendo Mesmo doendo Perdendo tudo Quando eu penso Quando eu penso que acabou É aí que Deus começa Na vida de um adorador Tem promessa Adore 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 Mesmo na dor Adore 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 Ao Senhor As lutas Fazem parte Do processo As lágrimas Regarão Minha semente Na ferida dupla honra Deus me dará Porque eu não sei viver Porque eu não sei viver Sem te adorar Eu vou adorar No vale Nas lágrimas No luto Como Jorge adora Sofrendo Mesmo doendo Mesmo doendo Perdendo tudo Quando eu penso que acabou É aí que Deus começa Na vida de um adorador Tem promessa Quando eu penso que acabou É aí que Deus começa Na vida de um adorador Tem promessa Tenho promessa Promessa Porque um adorador Tem promessa E aí A vida de um adorador Obrigado.